Bom, vocês vão precisar de um pedaço de papelão e depois algo pra vocês poderem marcar o círculo, tá? Eu peguei um jogo americano, mas pode ser um prato do tamanho que vocês quiserem. Outra parte do papelão vocês vão fazer uma altura, eu fiz mais ou menos 5 dedos e cortei e fui colocando com cola quente em volta de todo esse círculo. Outra parte do papelão. Bom, depois que tiver a base da bandeja pronta, vamos pegar um EVA branco e vamos encapar toda a bandeja. Com o molde de unicórnio que eu vou deixar lá no blog, vou deixar o link aqui abaixo no box de informações, você colhe numa pluma. Espere secar, corte e cole a outra parte do molde do unicórnio no verso. Colhe o unicórnio no centro da bandeja. E depois, com uma fita de cetim da cor da sua preferência, eu escolhi o rosa bem cheguei pra dar destaque na bandeja. Colei em volta de toda a bandeja pra dar um acabamento final. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.